Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Depois me leve pra cá Me prenda, nos braços Me tortue de carinho Beijinhos, abraços Depois me coce E a doce Até eu conversar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Chega mais 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 Chega mais